Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, vamos falar mais de Overwatch, tá certo? É, rolou esses últimos dias aí o painel na Blizzard sobre Overwatch na BlizzCon e além de anunciar a sombra, eles anunciaram diversas outras coisas E é tanta coisa maneira que eles adicionaram e eu tô tão animado, tão animado pra jogar isso com vocês Que eu tô pensando sinceramente que quando sair essas atualizações eu talvez faça vídeo de Overwatch todo dia aqui Eu queria saber o que vocês acham disso, assim, fazer vídeo de Overwatch eu jogando sozinho Quando jogar com a galera a gente faz zoeira, não sei o que, mas quando jogar sozinho é pra mostrar os modos novos, é pra ver umas maluquias e tal, acho que vai ser bem legal Mas então vamos falar com essas mudanças que foram adicionadas no Overwatch Primeiro, a gente sabe que vai começar a temporada competitiva de novo, ainda não temos todos os detalhes, mas assim que tiver eu vou trazer pra vocês aqui Mas vamos falar sobre as novidades, né? Antes de falar dos novos modos, que tem vários novos modos que eles vão adicionar Eu vou falar das novas fases, né? Eles anunciaram duas novas fases Uma é no Ártico, né? Que é a casa da Mei, onde a Mei, né? Viveu e onde ela foi congelada e esquecida, digamos assim, no meio da Guerra Ômnica Que é uma fase completamente diferente de qualquer outra Overwatch É uma fase que foi feita para os novos modos, é uma fase menor que vai contar com o espaço reduzido Para ter esses novos modos que eu vou falar pra vocês daqui a pouco Essa nova fase deve sair em dezembro, já junto com esses novos modos que eles anunciaram Eles anunciaram também a fase do Oasis, né? Que é no Oriente Médio que se passa, parece que é tipo Dubai, tá ligado? Parece Dubai, o estilo do lugar, muito chique, muito moderno, tudo muito bonito Assim, a fase ainda está nos seus estágios iniciais de desenvolvimento Mas pra mim já está lindo e vai ser uma fase estilo King of the Hill, né? Control Vai ser nesse estilo e, bom, mal posso esperar Fases novas também adicionam bastante o jogo Tem muita gente que não gosta e reclama da Eichenwald, né? Lá da Alemanha Mas eu gosto pra caramba dessa fase, cara Assim, tem duas fases que eu não gosto nem um pouco no Overwatch Que é Anubis e Hanamura Mas não é porque as fases são feias e tal, mas é porque o jeito que elas... O jeito que as pessoas jogam nela, porque a fase permite, me irrita Eu não curto nenhuma dessas duas fases pra mim, estão na minha lista negra Não é de qualquer jeito Bom, essas foram duas novas fases Nós temos o novo personagem, que é a Sombra E é legal que o Jeff Kaplan subiu lá, né? É legal isso porque, tipo, eu estou acompanhando o Overwatch desde que saiu Na verdade, antes de sair eu já estava acompanhando o Overwatch E o Jeff Kaplan é meio que a voz da Blizzard em relação ao Overwatch Ele que vem falar todas as atualizações Ele fala sobre as modificações do competitivo Ele é muito ativo na comunidade Ele é o desenvolvedor-chefe E aí na BlizzCon aqui ele subiu no palco, eu vi de perto Foi bem legal mesmo Mas então, ele estava lá e ele comentou sobre... Falou assim, as coisas que mais pedem pra gente no Overwatch é Novos heróis, novas fases e novos modos Ele falou, e hoje nós vamos entregar todas essas coisas pra vocês Foram duas fases, foi a Sombra e os novos modos Os novos modos são vários, tá certo? E ele começou com um anúncio muito importante Ele começou com um anúncio de que o Quick Play, né? Que é o jogo rápido que você vai ali e joga, não é competitivo e tal Vai entrar o limite de herói E isso eu acho fenomenal Porque várias vezes a gente não está com o time fechado Então a gente está querendo testar personagem, jogar de brincadeira Que a gente não está querendo jogar sério, né? E a gente vai pro Quick Play pra fazer isso Só que aí vai, entra no Quick Play Aí faz o diabo lá, bota 5 bastos em Reinhardt, sabe? E isso bagunça muito E ele falou, cara, ele disse uma coisa que a gente já sabe Que o ecossistema do Overwatch precisa, né? Pra ser saudável, precisa ser um herói por pessoa E isso vai vir pro Quick Play Quick Play não vai dar mais pra você botar 6 cimetras Ou 5 torpes de orne, não vai mais, né? Mas o que acontece? Eu sei que tem gente que gosta de fazer isso pra zoar E eu também gosto de fazer isso pra brincar, se a gente fazer E eles vão lançar um modo só pra isso É um dos primeiros, dos modos novos Que é 6 contra 6, mas pode botar qualquer herói Então você imagina Como esse modo vai ser o único modo do Overwatch Que vai permitir que você coloque mais de um herói Sempre que você entrar lá vai ser uma zoeira Então eu acho que vai ser bem maneiro, sabe? Acho que vai ser bem legal pra fazer as coisas temáticas Mas bagunça, acho que vai ser maneiro Esse é um dos modos novos Modos novos, né? Outro modo que eles anunciaram que eu achei muito legal É o X1, né? Overwatch não parece ser um jogo que X1 Mas eles vão criar um modo que é X1 E vai ser nesse mapa novo, né? No ponto lá do Ártico, da Mei E vai funcionar da seguinte maneira Vai ser uma melhor de 9 Ou seja, quem ganhar 5 primeiro leva, né? E vai ser X1 O herói, você não vai escolher Vai ser aleatório Mas os dois vão controlar o mesmo herói Certo? Então é um modo muito diferenciado E eu acho que vai ser muito legal A gente fazer pra ver Outro modo que foi criado também É o modo 3 contra 3 Esse modo 3 contra 3 Eu achei maneiríssimo Que assim Você, novamente, não pode repetir herói E quando você pega esses 3 Você não pode mudar a composição Certo? Você vai com esses 3 até o final E se alguém morre no round Ele não volta Ele não volta É tipo um team deathmatch Só de 3 de cada lado E que você tem que eliminar E ganhar um round Tipo CS Você matou todo mundo do outro lado Ganhou o round Então vai ser muito interessante Pra saber que composição usar Quando tiver, né? Esse 3 contra 3 Acho que vai ser muito Mas muito maneiro Eles anunciaram também O modo que são todas as contendas Tá certo? Aquelas contendas semanais A Brawl, né? Que não é muito jogada Tirando essa última aí Do Junkenstein Que todo mundo jogou Eles toda semana lançam Contendas novas Com alguma maluquice Eu praticamente nunca jogo Mas eu gostaria de trazer Vídeo aqui disso pra vocês Mas eles viram que é uma coisa Que não era tão jogada assim Então eles resolveram Fazer um modo novo Onde eles colocam Todas essas contendas E ficam mudando E adicionando coisas novas O tempo todo Então eu acho que isso pode ser maneiro E justamente pra gravar E fazer uns vídeos Eu acho que vai ser bem legal A gente fazer Pra ver o que vocês vão achar Bom galera Todos os anúncios do Overwatch Foram muito positivos A única coisa que eu tenho Pra reclamar É que eu queria mais Eu queria mais heróis Mais fase Mais modos Mas isso aí A gente já tá acostumado Que o único defeito De Overwatch No momento É que a gente quer mais coisas A gente quer mais filmes Mais personagens Mais modos Mais história Mais tudo Mas a gente sabe que Não vai ser bem assim Obviamente a Sombra É o personagem anunciado Mas eles continuam trabalhando Em outros personagens Que eles já falaram isso Conforme foi passando o tempo Então Esse ano foram anunciados Dois novos personagens Pra Overwatch Ana e Sombra Tomara que ano que vem Eles lancem mais heróis A gente precisa de mais heróis Mas Overwatch Tem só ganhar Com mais heróis Por exemplo Heroes of the Storm Tudo bem É diferente É um MOBA total Tudo bem Mas Heroes of the Storm Teve quase 20 personagens Adicionados esse ano Pô Overwatch podia ter Pelo menos uns 5 Vai Acho que dá pra fazer Mas vamos ver Tô doido pra que Essas atualizações Todas saiam logo Assim que a Sombra sair Eu vou trazer os vídeos Aqui pra vocês Verem a Sombra E todas as habilidades Todas as novidades Todas as skins Ela tá com umas skins Iradas Iradas Que eu já vi lá Já teve um spoiler Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Bom galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau